A gente não precisa de hora marcada Não sei se é amor, pois se é um caso, se é um fica Só sei que no final a gente se dá bem Eu não tenho ninguém, eu só quero você Você me quer também, ninguém vai entender Porque nós dois temos tudo a ver E a gente se encontra e o amor pega fogo A gente se ama e depois ama de novo Sem vergonha, descarado É o nosso jeito safado A gente se encontra e o amor pega fogo A gente se ama e depois ama de novo Sem vergonha, descarado É o nosso jeito safado Se apaixone, menino! Repertório novo do aluxador! Tô chegando, hein! Bora, a gente se destorou! A gente não precisa de hora marcada O nosso tempo que faz é a gente Conheço muito bem suas intimidades Você sabe bem quando eu sou carente Você não me cabe, eu não compro você Esse é o nosso jeito, a gente se entende Mesmo quando eu passo os dias sem te ver Seu sorriso ainda é o mesmo de sempre Não sei se é amor, pois se é um caso e se é um fica Só sei que no final a gente se dá bem Eu não tenho ninguém Eu só quero você, você me quer também Ninguém vai entender Porque nós dois temos tudo a ver E a gente se encontra e o amor pega fogo A gente se ama e depois ama de novo Sem vergonha, descarado É o nosso jeito safado A gente se encontra e o amor pega fogo A gente se ama e depois ama de novo Sem vergonha, descarado É o nosso jeito safado Repertório 90 Luchador, menino Bora Martins, é demoral de fortinha Barra doce, estoura a doce Jota, jota, meia, servia a doce Bora meu querido Andrézinho Jato, só, remeto meu querido LongKissторов 40 40 40 40 40 41 92